Bom, e agora nós vamos falar sobre esporte com o Eric Oliveira, que já está aqui do nosso lado, para te atualizar sobre tudo o que está acontecendo. Um ótimo dia, Eric. Ótimo, para ti também, Thay, e para todo mundo. Bom, vamos iniciar falando do Brasil, então, que está nas quartas da Copa do Mundo de Futsal. É isso aí, a camisa canarinho está representando o futsal do Brasil na Copa do Mundo, que acontece na Lituânia. E, pois bem, se os três jogos da fase classificatória foram até tranquilos, o Brasil tinha um desafio contra o Japão. E ontem, na quinta-feira, conseguiu uma vitória com o show do Leozinho, do Ferrão, também o Pito. Difícil, um jogo difícil, e o Brasil está classificado para as quartas de final do jogo que acontece no final de semana. Vamos ficar todo mundo na torcida, Thay. Exatamente, e temos um outro destaque aqui também, que são os jogos que vão acontecer no fim de semana. Atualiza nós em relação a isso. Jogos bastante importantes, principalmente para o Ipiranga, né, Thay? Agora há pouco eu falava com algumas pessoas da comissão técnica do Ipiranga, que expressaram a dificuldade que é jogar no estádio Passo da Areia. O Ipiranga joga, nesse sábado, às 17 horas, em Porto Alegre, contra o São José, em um gramado sintético. E talvez um dos gramados sintéticos que tenha a menor qualidade do futebol brasileiro, que, quiçá, do futebol da América do Sul. Eu sou um crítico ao gramado sintético, e é realmente difícil. O Ipiranga sai daqui de Erechim, já está viajando, a delegação embarcou em viagem a Porto Alegre, nessa sexta-feira, daqui a pouco deve fazer um treino ainda no sábado, para jogar às 17 horas, quer uma vitória, quer os três pontos. A classificação já está garantida, mas a segunda colocação, embora seja difícil e que necessite de um tropeço do Ituano, o Ipiranga precise vencer, a comissão técnica quer uma vitória e vai com dois esfalques, o Mikael e o Leo Canu, mas é um jogo importantíssimo para o Ipiranga, que depois encerra sua fase classificatória, e ainda no sábado já descobre quem serão seus adversários no quadrão do bora final. O Atlântico de Erechim também entra em quadra, joga em Maral contra a MF, no ginásio Francisco Forrest, líder absoluto, quer fora de casa, continuar com essa liderança no campeonato gaúcho no estadual, que depois no mês de outubro retorna também com a Liga Nacional de Futsal. Dupla Grenal, Grêmio jogando contra o Atlético Paranaense, na capital do Paraná, em Curitiba, e o Internacional também em outra capital, mas em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, contra o Bahia, dois jogos que podem ser divisor de águas. E eu falo isso por quê? Porque o Internacional, em caso de vitória, acessa a zona de classificação Libertadores, e o Grêmio, se vencer, sai do Z4, da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Olha só, muitas novidades. Então, neste fim de semana, a gente lembra você de casa para ficar bem atento ao Jornal Bom Dia, que vai ter ali todas as atualizações. Erick, muito obrigada. E também já vamos fazer o convite ao pessoal de casa para assistir o programa Virando Jogo, que é às 5 horas da tarde, ao vivo, com o Erick Oliveira. Erick, nossa, muito obrigada. Um abraço para ti, boa sexta, e bom final de semana para todo mundo também.